Cera de Prata. Apoio, Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Opa, chega mais! Tamo junto, vem comigo. Vem, 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 vem! Informação, descontração. Tudo isso e muito mais. Chega mais hoje, sexta-feira. Sexta-feira, 13, hein? Que medo. Tá começando mais um Pulseira de Prata pela TVC Canal 13.1 e também pela Cultura FM. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, meus amigos produtores rurais, meus amigos mototaxistas, minhas amigas dona de casa estão aí preparando o almoço. Vamos nessa. A partir de agora, você já sabe. Informação, descontração, claro, na sua televisão comigo, Rodrigo Lucas. Coloca mais arroz no prato, coloca mais mistura na mesa, que eu quero almoçar com você nessa sexta-feira. Combinado? Solta a buzina aí, James! Brasil! É o programa mais potência de toda a nossa região. Três Lagos e toda a região tá ligadinho com a gente. E a partir de agora, você pode participar, mandar sua mensagem. Bota aí o nosso WhatsApp na tela pra você, 99273-2760. 99273-2760. E no Facebook, você pode assistir o programa também pelas nossas fanpages do Grupo RCN de Comunicação. Tá aí, ó, arroba cultura TVC e arroba JP News MS, viu? E, ó, como sempre, eu já quero agradecer a você, internauta, agradecer a você que tá ligadinho conosco nesta sexta-feira. Sexta-feira, sexta-feira, ô, Ricardo, eu tava assistindo o programa aqui, o nosso homem de ferro, o nosso homem esporte. O Israel Espíndola falou que surgiu um desafio pra gente aí pra fazer aquela matéria. Eu topo, cara. Eu topo, como que é a matéria da mulher de branco lá? Eu topo, tô dentro, tô dentro. Só que eu só vou se você for, você vai. Não. Se você for, você entende de mato. Então, se você for, eu vou também. Chega mais do que a pulseira de hoje, tá repleto com muitas novidades, muitas informações pra você do setor policial. E, olha, vamos trazer os nossos destaques, que você vai conferir nesta sexta-feira. Policiais penais apreendem drone, que entregaria drogas em penitenciária de segurança média masculina aqui de Três Nagoas. Olha aí! E esse drone aí é caro, viu? É, rapaz, já já vou trazer essa informação pra você. Policiais operacionais do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado apreenderam a aeronave, que também era utilizada pro tráfico, isso lá no Pantanal. Olha aí, ó, sem as asas. Já já você vai saber um pouquinho mais por que que essa aeronave tá sem as asas, viu? E a Polícia Militar realizou uma mega operação, a Operação Aparadora em Paranaíba, já já todos os detalhes sobre os resultados desta operação aí. Meu querido, minha querida, chega mais porque o nosso Pulseira de Prata está no ar. E olha, a gente já começa o nosso programa de hoje trazendo a informação pra você. Uma mulher suspeita de ter furtado uma loja onde funcionava um estúdio de tatuagem no centro foi presa após ser reconhecida por policiais militares que acabaram reconhecendo ali a suspeita por imagens de câmeras de segurança. Põe pra gente na tela do Pulseira, vamos lá. Uma suspeita de ter furtado uma loja no centro de Três Lagoas foi identificada e presa pela Polícia Militar na tarde de ontem. Ingrid, como é conhecida, de aproximadamente 27 anos, estava caminhando por uma rua no bairro Jardim Planalto quando foi abordada por uma viatura da Força Tática. A mulher que reagiu à prisão estava com a mesma blusa e a mesma bolsa utilizada no momento do crime. Crime esse que foi registrado por câmeras de circuito interno. A mulher invadiu a loja furtando aparelhos eletrônicos, inclusive um iPhone avaliado em mais de R$ 7 mil. A mulher disse para os policiais que teria jogado os produtos em um matagal, que não lembrava onde era. História essa que não convenceu os policiais, já sabendo que o produto deveria ter sido trocado por entorpecentes em alguma boca de fumo, já que a mulher é usuária de entorpecentes. A mulher recebeu voz de prisão e foi levada para a delegacia. Resistiu à prisão, precisou ser algemada, assim que conseguiu ser dominada e levada, ela também foi autuada por conta de um mandado de prisão, a qual havia sido expedido pela segunda vara de justiça de Três Lagoas. A mulher, que tem várias passagens por tráfico de drogas, posse de entorpecentes e também por furto, voltou para o sistema prisional feminino, aonde ficará guardada. Os produtos não foram reavidos para a vítima, já que os policiais não descobriram aonde a autora queimou os pertences furtados. Está certo, muito obrigado, Alfredo. E olha, desde o dia 6 de maio deste ano, operacionais do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado têm realizado diligências na região do Pantanal, Sul Mato Grossense, com o objetivo de localizar e apreender a aeronave com bandeira boliviana e sem prefixo aparente, que realizou voo e um pouso não autorizado pelos órgãos de controle do espaço aéreo brasileiro. Segundo os policiais, os criminosos haviam retirado as asas da aeronave, como você vai vendo aí, nessas imagens, para tentar ocultar as evidências do crime, realizando aí a alteração da cena do crime. O avião, ele foi removido do ponto de pouso, uma região de mata ali. Havia indícios também de que os criminosos pretendiam resgatar e reparar clandestinamente o equipamento para seguir com as práticas ilícitas. Mas, como você vai vendo nas imagens, os policiais da Draco frustraram a ação. Ontem, os policiais removeram essa aeronave que você vai vendo para a custódia do Draco, com uma mega-operação. Agora, as investigações seguem em sigilo para localizar e apreender as asas que foram retiradas da aeronave, tentar identificar a origem e o responsável pela aeronave boliviana sem prefixo, aparente aí, e apurar também a natureza da carga transportada. Ou seja, eles retiraram as asas da aeronave, por quê? Porque nas asas estava o prefixo da aeronave. E pelo prefixo da aeronave você consegue identificar todos os dados, né? Quem é o proprietário da aeronave, de onde essa aeronave é, né? Então, os bandidos tentaram ser mais ligeiros, tentaram ser mais rápidos que a polícia. Mas a Draco chegou lá, e quando a Draco chega, rapaz, a sirene come, não tem para ninguém, não. A polícia é mais rápida. Eles conseguiram, conseguiram aí apreender essa aeronave, e agora as investigações seguem para tentar localizar o dono dessa aeronave. Aliás, aqui, no Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, tem acontecido muito isso, né? Os indivíduos, eles praticam essas ações por conta de aeronaves clandestinas, né? Eles voam um pouquinho mais baixo para que o radar não pegue, mas muitas das vezes acontece isso aí, ó. A aeronave dá pane, a aeronave cai, e aí eles tentam esconder, e foi o que aconteceu. Tentaram esconder essa aeronave, mas não deu, não. A polícia chegou e conseguiu pegar. Parabéns aos policiais da Draco, que realizaram um trabalho maravilhoso. Isso lá, próximo ali ao Pantanal, né? Uma área pantaneira ali, onde tem bastante mata. Eles conseguiram retirar esse avião da mata e conseguiram apreender esse avião, né? Esperamos que essas práticas diminuam aqui na nossa região, já que a polícia tem batido bastante nessa tecla para tentar prender e recuperar essas aeronaves aí, que muitas vezes são aeronaves roubadas, são aeronaves furtadas, enfim, né? Parabéns à atuação da polícia. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos falar de coisa boa? Gente, eu quero falar para você da Prime Tech. Cursos Tecnologia é uma escola de profissões com o objetivo de mudar a vida. Você quer mudar de vida, meu querido? É, você que está me assistindo agora, está me ouvindo pela rádio agora, especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets, iPhone, elétrica, residencial, predial, Tudo isso e muito mais, aulas 100% práticas e rápidas em duas semanas. Atenção, em duas semanas, você vai estar consertando o celular a isso mesmo. O aluno aprende já ganhando dinheiro e isso que é mais bacana, né? E olha, vou dizer para você, profissionais capacitados, para atender você aí de 3 da Goz, para atender você de toda a região. Estamos recebendo aqui o nosso grande parceiro. Como é que você está, meu querido? Grande Rodrigo. Tudo certo? Maravilha, maravilha. Como é que nós estamos lá, os trabalhos na PrimeTec? Está todo vapor, né? Todo vapor, sucesso, graças a Deus. E eu gostaria de falar com você que está em casa, tá? Você que está em casa, está chateado de trabalhar muito e ganhar pouco? Vem para a PrimeTec, tá? Faz sentido para você trabalhar muito e ganhar pouco? Quer mudar de vida? Boleto está batendo a porta? Então, qual o objetivo da PrimeTec? Mudar a vida das pessoas. Então, só ontem, eu gosto muito de trazer esses casos aqui, só ontem, uma haitiana, gente, uma haitiana faturou R$ 1.875,00 no único dia. Olha isso, cara. No único dia. Coisa que muitas pessoas não conseguem faturar em um mês. Ela faturou no único dia. Faturou no único dia. Então, esse é o nosso objetivo, mudar vidas, tá? Com relação a fazer um curso, ah, eu não me identifico com essa área. Não tem problema, querido. Faz o que dá dinheiro. Por quê? Faturando R$ 6.000,00 por mês, você consegue facilmente, muito facilmente, pagar qualquer faculdade. Você consegue bancar uma faculdade de medicina. Faz sentido isso pra você? Então, faz um curso. Não que vá ser algo que você goste, mas isso dá dinheiro. E a gente está justamente com essa pegada. Algo que vá mudar a vida das pessoas. E amanhã, em especial, nós estaremos aí no Jupiá. Você que é do bairro do Jupiá, tá bom? Nós estaremos aí na quadra, tá? De esportes aí do Jupiá. Oito e meia da manhã. Pessoal do Jupiá, nos procure lá, hein? Prime Tech. Isso é bacana a gente falar, né? Porque o faturamento de R$ 6.000,00 a R$ 8.000,00 por mês. O que você está esperando, meu querido? Prime Tech, aqui na Rua Orestes Prata, Tiberi, 98. Vem no centrão aqui de Três da Goa. No centro, próximo ao cartório do segundo ofício. Então, as pessoas vivem reclamando muito da vida. E o que a gente visa com essas pessoas? Está reclamando da vida? Mas o que você está fazendo para mudar a sua situação financeira? Nada. Então, a gente não pode querer que coisas diferentes aconteçam se a gente faz sempre a mesma coisa. Então, quer mudar de vida? De verdade, vai na Prime Tech. Com relação ao pagamento, fica tranquilo. Você que vai me dizer até onde sua mão alcança. O que eu quero é ter a oportunidade de mudar a sua vida que está em casa. Bom? E aqui quem está falando é o dono dos bois, viu? É o dono dos bois. Então, ó, você passa lá, fala com ele. Tem o WhatsApp também, pessoal, atender, né? O WhatsApp é 93310525. Se você está em casa agora, tem aquele cartão de crédito, mas você está com medo de utilizar o cartão porque precisa dele para fazer suas compras, não tem problema, não. Novidade. As 20 primeiras pessoas que fizerem matrícula hoje, a gente divide no boleto. Agora tem que dizer que assistiu aqui, ó, pulseira de prata, hein? Atenção, atenção, presta atenção nisso. Coisa boa para você que está assistindo pulseira. As 20 primeiras pessoas que forem, que entraram em contato agora, pelo telefone que está na sua tela aqui, ó. Telefone aqui, 993310525, ou ir lá também, né? Exato. Exato. Agora tem que dizer que está assistindo o Rodrigo Lucas no pulseira de prata. Ó, o pulseira quer presentear você que está assistindo a gente. Então, passa lá e aproveita, tá? Não perca essa oportunidade. Você vai se especializar, você vai ter um curso técnico e você vai sair de lá ganhando muito, muito dinheiro porque está faltando profissional no mercado de trabalho. E a Prime está aí para fazer isso, para te capacitar, não é isso? Exato. E eu ainda faço um outro desafio aqui, tá? O Rodrigo chegou e falou, olha, dá um presente para o meu público. Se chegar ao final do curso, você não ganhar um centavo, eu devolvo o seu dinheiro. Olha só que bacana. Prime, endereço, pessoal que está em casa. Rua Doutor Estes Prata Tibere, tá? Número 98. WhatsApp 93310525. Passa por lá. Tá certo? Tamo junto? Abração, Rodrigo. Você sabe que você é bem-vindo aqui, meu querido. Muitíssimo obrigado. Tamo junto, viu? Valeu. Tudo de bom. E nós estamos falando sempre aqui sobre o Maio Laranja, o mês de conscientização contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. E olha só, quatro estupros de vulneráveis foram registrados nesta semana em Paranaíba. E olha, a fiscalização em bares e postos de combustíveis também está sendo realizada. Inclusive foi realizada uma operação chamada Parador 27. Uma operação muito importante está sendo realizada em todo o estado. O Jean Martins chega de Paranaíba e traz as informações. Enche a tela do pulseira. Vamos lá. Muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Rodrigo, quatro boletins de ocorrência noticiando crimes de estupro de vulnerável foram registrados em Paranaíba desde a última terça-feira. Isso conforme a delegada Eva Mayra Kogo, titular da DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher. Os dados foram repassados durante a Operação Parador 27. Eva Mayra fez um alerta à população quanto aos canais de denúncias existentes no município para o enfrentamento eficaz aos crimes dessa natureza. E destaca ser imprescindível a divulgação de canais para que a população realize denúncias de suspeitas de abuso ou exploração sexual. Abre aspa. A Polícia Civil reafirma o compromisso em servir e proteger e repudia veemente crimes contra crianças e adolescentes. Fecha aspa. Salientou a delegada. Na noite da última terça-feira, dia 10, foram realizadas fiscalizações em diversos estabelecimentos como bares, congêneres e postos de combustíveis aqui no município durante a Operação Parador 27. O objetivo da ação é combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Durante as diligências, nenhuma irregularidade foi encontrada. Desenvolvida conjuntamente pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e dos Direitos Humanos, a operação é realizada em âmbito nacional com a participação das forças de segurança de cada estado da federação. Parabéns à ação da Polícia Militar, das polícias, das forças de segurança aqui do Mato Grosso do Sul, atuando em conjunto e tirando esses escrápulas, esses indivíduos que praticam essas ações aqui no nosso estado, principalmente na nossa região. Polícia também realizando aí essas operações aqui em Três Lagoas, com certeza, para retirar esse tipo de indivíduo aí, né? que faz essas ações criminosas aqui na nossa região. Vamos fazer o seguinte? Vamos para o intervalo comercial rapidinho. Eu volto já já com você com o nosso pulseira de prata e você vai participando. Manda sua mensagem. Você que está na live aí acompanhando a gente, comenta aqui que eu vou mandar um abração para você, tá bom? Pode comentar, pode compartilhar. Fica à vontade. O pulseira é feito para você e por você que está aí do outro lado da telinha, tá bom? Eu vou para o intervalo e volto já já com você. O consórcio Alto Oeste Chevrolet foi feito para você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance, taxas fixas a partir de 0,14 ao mês para você adquirir o seu carro zero ou seminovo. Fale com os nossos especialistas. Avenida Ranulfo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000, consórcio Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones, elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Está esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro, WhatsApp 9-9331-0525. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini 3770, telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata Estamos de volta com a nossa Pulseira de Prata, aqui pela sua TVC, canal 13.1. Agradecendo sempre o seu carinho. Você que está aí do outro lado da telinha. Está do outro lado do rádio também, dando aquela carona para a gente. Vai devagar. Atenção no trânsito para não se envolver em acidente, tá bom? Vamos nessa, porque o nosso Pulseira segue por aqui. E olha, uma perseguição a um veículo utilitário que furou a barreira policial, terminou com a apreensão de uma grande quantidade de drogas, transportada rumo a Campo Grande. O Geliel chega direto da capital e tem todas as informações. Enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Muito bom dia. Bom, uma perseguição a um veículo utilitário que furou a barreira policial, terminou com a apreensão de uma grande quantidade de drogas, transportada rumo a Campo Grande. O motorista que conduzia em direção ao município de Antônio João, depois de alguns quilômetros, o traficante abandonou o veículo e fugiu por uma mata. Sob o banco traseiro e na carroceria da caminhonete estavam centenas de tabletes de maconha, equivalente a 1,6 toneladas da droga. O carregamento deveria ser entregue a distribuidores aqui na capital do estado. A carga de maconha foi avaliada em 3,3 milhões de reais e apreendida durante a perseguição ainda na quinta-feira na MS 384, uma rodovia que liga Ponta Porã à região sudoeste e a capital do estado. A droga estava sendo transportada em uma caminhonete S10 roubada que furou o bloqueio dos policiais militares rodoviários na MS 384. Durante essas checagens, os policiais ainda descobriram que a verdadeira placa do veículo era de Rondonópolis, no Mato Grosso, cidade onde o veículo foi roubado em outubro do ano passado. A droga e o veículo foram encaminhados à delegacia de polícia civil lá de Ponta Porã. Esse tipo de modus operandi é conhecido, inclusive, como cavalo louco, onde os traficantes enchem os veículos com os tabletes de droga e apostam na sorte para chegar no destino. Nós sabemos que esses caminhos vindos à fronteira, não somente de Ponta Porã, mas também de outras cidades, são alvos para esses traficantes, mas, felizmente, as autoridades conseguem dar cabo desses criminosos. É com você. Eu não sei por que os criminosos ainda insistem em fazer esse tipo de ação, né? Chamado cavalo louco. Eles pensam que vão dar o louco na polícia, eles pensam que vão passar por cima da polícia, mas a polícia é mais esperta, é mais inteligente. Chega lá, vai a fundo e consegue capturar. Parabéns à ação da polícia aí. Vamos falar de coisa boa? Tem uma dica especial para você que quer adquirir o seu carro novo. Mas pera, pera aí, não estou falando de financiamento, não. Eu estou falando de consórcio com as melhores condições para você. É aqui, ó, Alto Oeste. Roda o BT, vamos lá. Oi, Rodrigo. Hoje nós estamos aqui diretamente da Alto Oeste Chevrolet para apresentar aos telespectadores este lindo Onix 0km, que com o nosso consórcio, Alto Oeste Chevrolet, você pode adquirir ele sem juros, com taxa a partir de 0,14 ao mês. E olha só, por apenas R$ 25,00 ao dia, você leva esse lindo Onix. Podendo ser também carro semi-novo ou para qualquer marca de veículo, tá? Venha você conhecer Alto Oeste Chevrolet aqui na Ranufo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. Lembrando, consórcio só é bem feito quando é feito com especialista. Aqui na Alto Oeste Chevrolet tem um time de especialista te aguardando. É isso aí, obrigado, Aninha. Ó, um grupo de especialistas que atende você aqui em Três Lagoas. Alto Oeste Chevrolet, você pode ligar aqui, ó. Tá aqui, ó. 3-2-2-1-1000. Fala com eles lá, eles vão atender você com muito carinho. E pode falar também que você veio aqui no Pulseira, tá bom? Condições especiais para você lá na Alto Oeste. Vamos seguindo com o nosso programa. E a gente fala aqui sempre, sempre, sobre essa questão dos golpes que estão sendo aplicados aqui no Mato Grosso do Sul. Presta atenção, o comerciante perdeu mais de 8 mil reais para esterionatários ao realizar compras por telefone. Como é que foi a ação dos bandidos? Você vai saber agora. Põe na tela do Pulseira, vamos lá. A ocorrência de esterionato foi registrada na primeira delegacia aqui de Paranaíba por volta das 11 horas de ontem, onde a vítima perdeu mais de 8 mil reais. Segundo consta, um comerciante de 31 anos compareceu à unidade policial informando que sempre realiza compras na cidade de São Paulo para sua loja. Inclusive, em dados anteriores, efetuou compras físicas presencial em uma empresa da capital paulista. Na data de ontem, o mesmo resolveu realizar uma compra nesta referida empresa via o telefone, o aplicativo WhatsApp, o qual o número da empresa ele encontrou em uma página de redes sociais. Após o contato e negociação com o número DDD-011, eles enviaram os dados da conta para transferência, para a qual a vítima enviou quatro depósitos fracionados, somando 5 mil e 800 reais. E ainda um fix para uma outra conta no valor de 2 mil e 580 reais. Após as transferências, em contato com a empresa já através de um outro número telefone, o mesmo foi informado pela referida empresa que desconheciam a página das redes sociais que a vítima acessou, como também o primeiro número telefone quando houve a negociação. E ainda os dados bancários informados para a transferência. A empresa desconhecia todas essas informações, não fazia parte da mesma. Constatando ter caído em um golpe, o comerciante procurou a delegacia para registrar a ocorrência e teve aí um prejuízo de mais de 8 mil reais. É sempre assim né, a lisagem é sempre da mesma forma, tem que ficar ligado porque os golpes estão aumentando, tanto golpes online quanto golpes por telefone também, complicada a situação. Fica ligado, fica ligeiro para você não ser a próxima vítima, tá bom? Ó, agora eu tenho um recadinho especial para você que está precisando voltar a sorrir. É, você quer voltar a sorrir? Está com a autoestima lá embaixo, você sabe que o sorriso é o cartão visita da pessoa, né? É o seu cartão de visita. Então ó, Oral Unic Implantes aqui em Três Lagoas. Roda o VT. Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Um abraço aí a toda a equipe da Oral Unic aqui em Três Lagoas. Bom, ó, não temos tempo mais para nada, obrigado pelo seu carinho. Sexto, sexta-feira, sexta-feira 13, não vai aprontar porque segunda-feira você está aqui no pulseira comigo, tá? Volta na segunda-feira com muito mais, com muito mais informação do setor policial. Vai, agora vai, vai. Fica triste não. Bom fim de semana para você. Deus abençoe, tamo junto. Até segunda. A gente se fala, a gente se vê. Valeu! Apoio, Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto, Mancini 3770. Oral Unic. Por você, sempre o melhor.